Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. 24 anos, titular, 1,87 metros. Fernando Diniz concorda, e diretoria do Fluminense, examina zagueiro do exterior no último domingo. O Fluminense perdeu fora de casa para o Corinthians por 2 a 0, com Roger Guedes marcando dois gols, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. A derrota levou o Tricolor das Laranjeiras à oitava colocação do torneio com 13 pontos conquistados. Thiago Silva é sempre um nome associado ao clube, mas aqui também as chances de retorno são complicadas. Com isso, após a aprovação de Fernando Diniz, a diretoria Tricolor demonstrou interesse em Kaká, exemplo cruzeiro, segundo o portal Netflu, é atualmente Tokushima Vortiz do Japão. Segundo Divisão Kaká, marcou presença em todos os dez primeiros jogos da segunda divisão do Japão com foco na Copa do Brasil. Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã nesta quinta-feira, às 20h a mando do Mengão pelas oitavas de final jogar, a segunda perna uma contra a outra.